Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer uma saladinha de repolho com ovo de codorna. Então aqui eu tenho ovo de codorna, então aqui eu tenho ovo de codorna, vou usar o tomatinho cereja, vou usar o limão, vou usar cenoura, cebola, tomate e cheiro verde. Então vamos lá gente, preparar essa salada que vai ficar uma delícia. Então aqui ó, já tô com a minha água fervendo pra colocar os ovos de codorna. Então vou colocar assim ó gente, pra não correr o risco de quebrar. E agora eu vou tampar aqui e esperar cozinhar. E aqui gente, os ovos de codorna já cozinhou e agora eu vou descascar e dar continuidade a nossa salada. Então aqui eu vou começar ralando a cenoura, vou ralar com essa parte aqui do ralador, tá? E vou ralar esse pedaço aqui. E aqui gente, ó, terminei de ralar a cenoura, eu vou colocar aqui no meu recipiente. E aqui gente, eu vou começar a cortar o tomate. Vou tirar essa parte aqui. E aí E aí Vamos lá. Ó gente, cortei o tomate, agora vou cortar a cebola. Vamos lá. E aqui gente, eu cortei só a metade de uma cebola, tá bom? Se você quiser colocar mais, não tem problema, tá? Se vocês quiserem substituir, tá? Alguma coisa que vocês não gostam, se quiser substituir, pode substituir por algum legume, tá? E aqui, combina com a salada. Ó, tiro o verde prontinho. E agora, gente, eu vou cortar o repolho. Repolho, vou tirar esse pedaço aqui, ó. Porque o repolho, ele rende bastante. Então, eu vou fazer essa parte aqui do repolho. E aqui, gente, eu vou tentar cortar aqui o mais fininho que eu puder. Pode cortar quadradinho também, tá? Da forma aí que vocês acharem mais fácil. Gente, ó, eu piquei aqui o repolho o máximo que eu conseguir, tá bom? E aí, vocês vão cortar aí do jeito que vocês gostarem, tá? Do jeito que fica melhor aí pra vocês cortarem. Eu achei que assim ficou muito bom, tá? E agora aqui eu vou colocar no recipiente. Gente, já tô aqui com os tomatinhos cerejas. Vou cortar também. Pra gente pôr na salada. Gente, esses tomatinhos cerejas é uma delícia. Comenta aí se vocês gostam desse tomatinho. É tão bom, gente, que eu como até puro. Acho uma delícia. E fica muito bonito na salada. Todos cortadinhos aqui. Vamos colocar aqui na nossa salada. E aqui, gente, já descasquei o ovo de codorna. E olha como já tá bonita a nossa salada, gente. Eu amo salada. Gosto demais de salada. E aqui, gente, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, tá? Sal é a gosto. Tá bom? Vou colocar esse tanto aqui de sal. Vou colocar o limão. Vou colocar um limão. Vou colocar um limão. Esse temperinho aqui, você acha nas casas de tempero, você acha no açougue, no mercado. Se não tiver escrito limão com ervas, ele vai tá limão pepper. É a mesma coisa, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou colocar... Eu vou colocar aqui o azeite. Vou colocar aqui o azeite que vai deixar mais gostosa a nossa salada. Coloquei aqui o azeite. Vou colocar um pouquinho só de vinagre, tá? Que é opcional. Se não quiser, gente, não precisa pôr. Vai ficar bom do mesmo jeito. E aqui, pessoal, é só misturar. Gente, a nossa saladinha ficou pronta. Coloquei aqui nesse recipiente, né? Pra ficar mais bonito aqui, pra mostrar pra vocês. E olha que delícia, gente, essa salada. Essa salada é maravilhosa. Combina com aquele churrasco, com aquele almoço do final de semana. É maravilhoso. Pra quem tá fazendo uma dieta também, gente. Maravilhosa essa salada. E é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado da receita. Gostou, deixa aí o like, tá bom? Pra ajudar o canal. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscrevam. Ative o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação dos vídeos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.